Hey baby, tudo bom? Então beleza? No vídeo de hoje eu quero dizer que tanto você quanto eu podemos ganhar um iPhone X Eu sou a Paula Letícia do blog paulaletícia.com e hoje estou aqui para falar para você que eu estou participando do desafio Melius Se você não sabe o que é Melius, eu vou te explicar bem rapidinho Melius é o maior site de cashback do Brasil Na Melius você compra online e ganha parte do seu dinheiro de volta Esse dinheiro vem das marcas que pagam para anunciar na Melius e a Melius vai dividir com você E devolve uma parte do dinheiro que você gastou para comprar o produto Para usar a plataforma é totalmente gratuita, você só precisa entrar lá no site da Melius e se cadastrar Todo ano a Melius lança o desafio para conhecer a nova estrela do YouTube E eu tenho certeza que esse ano, olha, estou quase 100% certa de que vai ser eu Tenho certeza que você aí do outro lado, com certeza ia adorar uma Enesada A primeira Enesada que teve na televisão, a primeira Enesada que teve em propaganda de ônibus A primeira Enesada também sendo a estrela do YouTube Se eu não ia gostar de eu ser a primeira Enesada a ser a estrela do YouTube também Então para que isso aconteça é muito fácil, você só precisa entrar lá no site da Melius e se cadastrar e votar em mim E é muito fácil, gente, é só ir no link que está aqui embaixo, clicar nele, faz o cadastro rapidinho Só conectar com o Facebook e dar o seu voto para que eu seja a primeira Enesada A primeira estrela do YouTube Enesada aqui do Brasil, do mundo, né? Enesada é a primeira Enesada O que mais me deu vontade de participar foi em saber que vai ter prêmios, gente Prêmios para ajudar a melhorar aí a qualidade do canal E com certeza, gente, se eu ganhar já esses prêmios vai melhorar muito Imagina ganhar a fase final, que é 30 mil Tu já imagina se eu ganhar esses 30 mil? Se eu ganhar esses 30 mil, esse canal aqui fica o canal mais bonito e qualificado do Brasil Então, gente, me ajuda a ganhar esses 30 mil Me ajuda a ganhar esses prêmios para melhorar essa qualidade Se você gosta do meu conteúdo, se você quer mais dicas, gosta mesmo da minha pessoa Gosta aqui da minha família, gosta de mim Por favor, me ajuda, vota em mim, vai lá, ó Tá aqui embaixo, no link da descrição, faz o cadastro rapidinho Conecta com o Facebook, com o Google, ou a rede social rapidinho E vota em mim para a gente ganhar essa E eu ser a primeira Enesada estrela do YouTube, tá bom? Um, super beijo, até a próxima Tchau! Fui! Vai lá votar, não esquece não, hein?